Música 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 Veste séries? Algumas, vamos lá tentar Game of Thrones ou The Walking Dead? Game of Thrones! Game of Thrones, gente! Isso é difícil, talvez as duas! Game of Thrones! Game of Thrones! Game of Thrones ou The Walking Dead? Game of Thrones! Pode ser um crossover! Era bom, não era? Isto também desbloque! Walking Dead não! Game of Thrones! Game of Thrones! Easy! Game of Thrones! Se houvesse um apocalipse daqueles que destrói a Terra, qual é que era a personagem que tu escolhias para reconstruir o mundo contigo? Série difícil! É de Tomb Raider! Não espero, não é nada! Qualquer série? Ai 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 ai! Mas alguma série específica? Série que quiseres? Ah, então eu vou para o Hollywood Queen do Meryl! Play or enjoy! As Joenas! Yeah! Yeah! Channels! Carlyssi! 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 Where are you all from? Olha, the Berry! The swag! But I don't know where he's going for him! But he was going for everything! Ah, and then I'm going for aulates for aadof ! Ah, he's going for ailläss! Eu vou dar três opções de atrizes, de gancho e com o delas aqui de Tracaba, com o delas casado e com o delas batalhas. Ok? Então vamos lá! Fui, fui, fui! Fácil com a Ivana! Ivana, cama, convido casado e a Natal com a Natal. Alguém não sou muito violento! Casava com a Ivana? A Natal e dorme. Ias para a cama casavas, ia para a cama. Eu a coisava a Natal e a Natal e dorme. A última podia ir embora. Ivana vai quer de amanhã, boa noite. E a Natal e a Natal e a Natal. É, é, é. É, é, é. São coelhas. Estão exatamente pela ordem então. Neste momento me matava o do Aero. O que está um bocado de parte. Tchau, Steven Amel. Caçar com o Steven. Eu casava com o Steven. Nossa, eu não os atiria. Eu vou me matar porque eu nunca falo. Caçava-me com o The Super Nation. Ok. Porque o outro provavelmente matava. Ah, porque é o outro. Como é que vocês foram matar o Diego? Eu não quis fazer o outro. É que era o outro. Porque ele já morreu tantas vezes que ele estava morrendo. Muito bem. Das séries que já foram canceladas, quais é que vocês voltavam a ressuscitar? Agent Carter. Há uma... Eu penso que se chama Tomorrow People. Sim, Tomorrow People. Só que teve uma temporada e eu gostei bastante. Tico pena porque não houve mais. Por fora é a variada. Jericho. Houve uma... Sentiu-me às vezes que era a flashback. Acho que era flashback. Flash-forward. Flash-forward. Só houve uma série e irritou-me às vezes. Acho que os Estados Unidos não estavam a ressaltar bem. A série também tinha um conceito muito bom. Gostava que voltasse mais para. Starcross, sim. Starcross, sabe? Ah, e o Sidecross. O Seinfeld, claro. O Seinfeld, claro. Obrigada. Clara, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.